Esse é o DJ John Lowe, predador de perereca Eu tava no belly funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade pra triste ele me arrastou Venho me excitando querendo comer mexotas Aí eu gemi pra ele assim ó Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota E aí John Lowe? Novinha de Goiânia, eu sei que tu é essa peca Novinha de Goiânia, eu sei que tu é essa peca Esse é o DJ John Lowe, predador de perereca Mulher libera essa tcheca, vai sentando sem pressa Mulher libera essa tcheca, vai sentando sem pressa Esse é o DJ John Lowe, predador de perereca Ai, 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 bota, 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 bota Vai botar no teu cozinho, vai botar na tua pepeca Vai botar no teu cozinho, vai botar na tua pepeca Esse é o DJ John Lowe, predador de perereca Esse é o DJ do baile pra moto mais chuta xota Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade pra triste ele me arrastou Venho me excitando, querendo comer me chota Ai, eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota E aí, John Lowe? Novinha de Goiânia, eu sei que tu é essa peca Novinha de Goiânia, eu sei que tu é essa peca Esse é o DJ John Lowe, predador de perereca Mulher, libera essa checa, vai sentando sem pressa Mulher, libera essa checa, vai sentando sem pressa Esse é o DJ John Lowe, predador de perereca Ai, 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 bota, bota, bota Ai, 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 bota, 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 bota Vai botar no topozinho, vai botar na tua pepeca Vai botar no topozinho, vai botar na tua pepeca Esse é o DJ John Lowe, predador de perereca Esse é o DJ do velho, famosa, machucaxota Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Vai botar no teu cozinho, vai botar na tua pepeca Vai botar no teu cozinho, vai botar na tua pepeca Esse é o DJ John Low, predador de perereca Esse é o DJ John Low, predador de perereca Mas esse é o DJ John Low, caralho, só lança as braba